O colorido dos guarda-chuvas do Frevo, Lampião e Maria Bonita, recepciona os visitantes. Nossa Senhora Aparecida e Padinha Ciso vieram para abençoar esse pedacinho do Nordeste em Cabo Frio. Esse restaurante proporciona um verdadeiro encontro nordestino, que se transforma em uma deliciosa viagem ao Nordeste, fruto da amizade e das experiências vivenciadas por seus sócios fundadores. É um grupo de amigos que idealizaram esse restaurante. Já tinham uma passagem de outros restaurantes nordestinos e decidiram criar um deles. Tanto é que o nome Encontro Nordestino vem dessa essência, do encontro dos amigos, do encontro da temática, do visual nordestino com a boa comida nordestina que é referência em qualquer lugar do mundo. E não é difícil saber o que o pessoal gosta muito por aqui. O espaço visualmente harmônico e atrativo ajuda a garantir a tão almejada foto perfeita para as redes sociais. O artesanato é uma das marcas mais importantes da cultura nordestina e ganha destaque aqui no restaurante. E bem ao lado do casal, que é símbolo do cangaço brasileiro, está essa parede feita com barro molhado e varas de bambu. Mas o que chama mesmo a atenção é a culinária. Dá uma olhada nesse baião com carne de sol, um dos pratos mais pedidos. E é na cozinha que tudo acontece pelas mãos do João Fernando. Mas o que será que compõe essa delícia autêntica da culinária cearense? O baião é uma mistura basicamente de arroz com feijão de corda. E aqui a gente compromete com queijo coalho, com coentro, com as especiarias, cominho, coentro, engrão e calabresa, bacon. A gente dá aquela completada. O cozinheiro, que não é nordestino, aceitou o desafio de traduzir em sabor os elementos tão fortes do nordeste do Brasil. Fazer a pessoa se sentir no nordeste, seja a pessoa que vem da região ou até mesmo que foi fazer uma viagem para aquele lugar. Então a gente tem que fazer o máximo para a pessoa ter aquele déjà vu, aquela lembrança daquele momento. Bom, pessoal, depois de um almoço como esse, nada melhor do que uma boa sobremesa. Nesse bistrô e café que fica no bairro Palmeiras, cada cantinho também remete ao nordeste. A Isabela e sua família vieram morar em Cabo Frio e trouxeram juntos suas raízes. Eles são de Recife, Pernambuco. Eu vim primeiro e depois de sete anos eu fui trazendo aos pouquinhos. Veio meu irmão, depois minha mãe, meu pai, minha irmã. Agora está toda a família aqui reunido, né, e trabalhando em um único propósito, que é a cafeteria. E olha que bacana, uma foto da Isabela virou a Maria Bonita, que enfeita a parede do estabelecimento. Aqui, o visitante encontra doces e outras comidas típicas do nordeste, como essa cartola. Ela é feita com banana, queijo, açúcar e canela. A receita original é feita com queijo de manteiga, sendo que aqui na região é um pouco mais difícil de encontrar. Então a gente fez uma adaptação e a gente acaba usando o queijo de mozzarela para fazer essa receita. É, só que o mais requisitado por aqui é o cuscuz de carne seca com queijo, geralmente consumido nas três principais refeições do dia. É coisa boa! A história dos nordestinos em terras cabufrienses começou a ficar mais forte lá em 1971, quando eles começaram a migrar para o município. O bairro Jardim Esperança concentra atualmente a maior parte deles. Nós estimamos que nós tenhamos aqui no bairro uma quantidade de pelo menos uns 15 mil nordestinos vivendo aqui com suas famílias. E aí elas foram crescendo. Era aqui no bairro que acontecia a tradicional festa nordestina, considerada a segunda maior festa da cidade, que expressava o acolhimento dessa gente. O comércio forte que existe hoje no Jardim foi construído ao longo do tempo. Atualmente, esse é um dos maiores centros comerciais de Cabo Frio. É uma mão de obra muito qualificada, na verdade. Essa mão de obra sai daqui, muitas vezes, de muitos nordestinos ou de famílias nordestinas para trabalhar em Búzios, por exemplo, onde a hotelaria, a parte turística, né, absorve essa mão de obra com muito empenho, na verdade, e valorizada. No meio daquela turma que chegou para ficar, estava o seu Bené, Hoje, com 81 anos, figura ilustre, um dos nordestinos mais antigos vindos de Alagoas. Trouxe a mulher, veio, eu trouxe no carro o fogão, um bujão, roupas de cama que era pouco, prato e coisa aí quase nenhum. Eu não vou dizer que eu cheguei aqui rico, eu cheguei aqui sem nada. Aí me ofereceram um serviço na salineira e eu fiquei. Hoje, ele tem seis filhos, oito netas, seis netos e cinco bisnetos. São 84 pessoas da família morando em Cabo Frio. Uma vida inteira construída aqui. 74, 75 fizemos isso aqui, coisa tal. Então, eu me considero, eu sou nordestino de nascença e cabofriense de coração. Eu adoto o Cabo Frio como pai meu, porque foi onde eu adquiri aquilo que eu tenho hoje. E assim como em tantos outros lugares do país, os nordestinos ajudam a escrever a história aqui da cidade de Cabo Frio. Música 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 Música